Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o APG, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, estou trazendo uma nova atualização da Peace Fruit pra vocês Galera, Adam tá incrível, adicionou novas ilhas, novos hacks do armamento, com novas cores e tal Teve muita coisa nova, top demais, que eu vou mostrar já já pra vocês e muito mais Peça aquele apoio sempre pra deixar o like, não custa nada, então deixa aquele like fera pra ajudar o canal Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo Pra dar aquela força pro canal, e como eu digo sempre, bora pro vídeo e vamo nessa galera Primeiro galera, esses daqui são os itens iniciais, claro, você pode escolher aqui ó Marinheiro, revolucionário, pirata e caçador de pirata, eu vou escolher pirata como sempre Pronto, após isso eu tenho aqui o Speed, que dá pra você dar uma velocidade, o dinheirinho aqui seu Tá, uma raça aleatória, você é a raça Skypie, galera Eu sou da raça Skypie, e aqui o menuzinho Esse daqui é o menuzinho básico, vai tá explicando aqui ó, modo história, modo de você, pra você liberar os estilos de lutas aqui e tal Modo treinamento, e não tem muita coisa aqui no sistema de menu, tá galera Eu tô vencendo bem básico, bem básico mesmo Pra quem não assistiu galera, se eu não me engano eu trouxe um vídeo ensinando como você jogar com essa Ado Então vai lá ver o vídeo, eu vou ver se eu deixei aí na descrição, caso eu não deixar, só comentar aí PG, deixa aí na descrição o vídeo de como jogar Ado Mas tá, resumidamente vamos falar um pouco do que veio de novo Galera, tivemos três roupas novas, que basicamente é, esta roupa Esta da, cadê as outras roupas, meu Deus, tô meio perdido Lá eu já tinha esta, não, essas três Primeiro tivemos essa daqui, que é a roupa Roupa do Pirate Coate, Coate, sei lá, gosto de Coate, sei lá como que é o nome desse personagem Temos esse daqui, que é do filho da Big Mom, lá, o Coate, sei lá, esqueci o nome dele, galera, esqueci o nome dele Tô tentando pronunciar o nome dele, é difícil de se dizer, mas tem a roupa dele E temos também essa daqui, que é a última roupa, que é um dos, esse daqui é um dos Mupiwaras Que é o Tridon, ah, nem vou tentar pronunciar Aquele Tridon que é do Bando do Luffy, basicamente é isso Essas foram as três roupas que foram adicionadas, galera, basicamente Temos também, galera, agora eventos, isso daqui, ó, o Pacifista é um evento Tem um outro evento que você consegue aqui, através da vara de pesca, né Deixa eu pegar a vara de pesca aqui, rapidamente Aí é o evento qual você vai enfrentar aquele monstro Do Lago Neste, aquele monstrão, ele não vai ficar, tipo assim, no mapa Tá, você vai, tipo assim, como se você estivesse pescando, assim Aí um dia você vai pescar ele, galera Você meio que vai pescar, quando você chegar, você vai puxar e vai, talvez, ser ele A chance é... é chance É tipo Pokémon FireRed, quando você fica pescando aqui Quando você vê que vem aqui, ó E já puxa aqui e testa Mas isso pode levar horas, segundos, minutos, claramente E tal Aí, ó Como até agora eu não pesquei nada, galera Mas claramente eu podia ter pescado alguma coisa Mas você vai perceber quando vocês conseguirem achar, galera É, eu não tô conseguindo pescar nada, mas tá Mas vai gerar, tipo, um eventozinho E você vai se ter transportado pra uma ilha E você vai enfrentar aquele monstro gigante Aquele monstro marinho gigante, galera Basicamente Esse daí é a maneira de você conseguir enfrentar um monstro marinho gigante É, mas é... É, eu não pesquei, não Não sou sortudo, não, galera Eu sou ruim de pescar, deixa pra lá O negócio de pescar não é pra mim, não, galera Esse negócio de pescar não é pra mim Agora veio o peixe Agora, depois de 10 anos, veio o peixe Tá vendo? Não sou um cara claca em pescar, não Mas vai ser assim que você vai ter Então são dois eventos Um com o pacifista E o outro evento é com o monstro marinho Que vocês vão enfrentar, basicamente Nossa, só tem baiacu, velho Quero com baiacu Tá, temos duas ilhas Eu já expawnei uma aqui Que é essa ilha aqui E tal, ó Essa ilha aqui É uma das que eu expawnei Tá, tem aqui Vai ter ferreiro Aqui, ó Vai ter tudo que você precisar Tem ferreiro aqui, ó Pra você comprar a roupa, né O cara faz as roupas e tal Tem mago aqui Eu falo mago, né O cara tá fazendo magia O mago Tem também Nossa, olha aqui, ó Chega aqui, ó Na ilha Aí, ó Algo que não dá pra quebrar Mas você dá Você dá uma boladinha, ó Pega já a roupinha dos outros Aqui, ó Fih, ó Olala, essa roupinha Bobinho perdeu, filho Não dá pra pegar Isso, injustiça, velho Eu só queria uma roupinha, velho Eu só queria uma roupinha Mas não, não dá pra pegar Mas tá Tem um carinha aqui, né Que basicamente eu acho que Que é o vendedor Esse vendedor, galera Ele vai tá falando aqui Ah, bem-vindo a minha loja Pá, 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 pá Você gostaria de comprar uma roupa? Você diz assim Aí você paga Vai parar da Beris Pra comprar roupa Com ele, tá? Galera, basicamente Tem aqui outras casinhas Não tem muito Sobre essas casinhas, né Tem livros É, casinhas Não, nada É tão importante assim Ah, a roupa do personagem É esse personagem aqui, galera Eu não lembro o nome desse cara, velho Esse daqui, ó Esse daqui, ó A roupa dele, ó Esse daqui, ó Esse daqui do Banda do Luffy Que é o Pacifica Não Aí tá Esse daqui, galera Ele vai vender, ó Ele vende a ilha Essa ilha que nós temos agora Que é essa daqui Que eu tô com o mouse em cima E também tem a ilha de Skypia Além dele vender o Shanks Pra que é que a peça geral da Shanks? Você que é o haki do rei? Que é o haki do armamento Derrota o Shanks Depois o Kaido Fih Só digo isso Pra você conseguir o haki Porque eu não entendi Falar Ah, pra que eu preciso Não Porque você conseguiu o haki Temos Skypia lá em cima Como eu sou de Skypia Eu consigo voar mais rápido, né Mas tá Galera, cada raça Tem sua vantagem e desvantagem Uma raça que eu mais gosto Tem que fazer Skypia Porque é muito rápido Pra usar Mas Tá, temos aqui Ilhazinha e tal Aí vai ter que Deixa eu quebrar essa daqui Porque tá me atrapalhando Tá Vai ter que ir Ilhazinha de Skypia Vai ter o carinho Acho que esse daqui Que ele troca a cor do haki Se eu não me engano Não, esse daqui não Ele comprou Vende outras coisas aqui E tal Aí vai ter uns inimigos Aqui e tal Aí tem aqui outro também Ó, mesa de encantamento Caso precisar, né Tem aqui os inimigos Aí também tem essa outra parte Aqui, ó De Skypia Com outros NPCs Que esses daqui são NPCs novos Ah, requisito para missões Aí pronto Aí tem aqui as missãozinhas Acho que essa daqui É missão de Skypia Pra você tá fazendo Aí tem Tem aqui, ó A parte do Inel, né Tem estátua Do Inel Aqui, ó Carinha feia Ó, você é feio que dói, né Galera Ixi Ah, se destrói a estátua Ele vem Legal Você não sabia não, galera Se destrói a estátua Você sempre fez o Inel Legal Aí tem um sino de ouro E tal Você pode ficar com o ouro Se quiser Todo o seu Tá, galera Agora Como você Muita gente deve se perguntar Como é que eu pego o fruto Foi modificado isso, galera Agora vocês vão achar uma maçã no chão Vocês vão bater nela E ela vai virar uma fruta Sim, é bem engraçado isso Vamos ver se vocês spawnam algum aí Com o tempo eu vou mostrando o resto Dado pra vocês Mas É bem simples e bem engraçado até Você achar uma maçã no chão E pronto Achou uma fruta Vai ser uma maçã jogada no chão, ué Eu acho difícil Você achar uma maçã de cara, né Mas pode ser que apareça, né Mas tá Tá Além disso tudo, galera Claramente a Adam tem seus bosses Esses são os bosses da Adam Que vem aqui Esse daqui Que é do O Asher Brock Que é o nome dele Esse daqui Que é um dos bosses, né Do bando do Luffy Temos aqui o Katakuri O nome dele é Katakuri Agora eu lembrei O Katakuri Tem também aqui o Mar Porque é o da Fênix Tem aqui o Roger O nosso rei dos piratas Tem o Shanks Tem também o Kaido, galera Aí vai de tudo isso Ó, o do Kaido Você bate na estátua dele E vai gerar o Kaido Aqui, ó O Kaido sempre tem versão normal Pra depois o bicho Virar um monstro vivo Mas são os bosses Que você tem na Adam Claro Cada boss vai gerar alguma coisa Que nem o Shanks Gera o hack do armamento Mas vai ter vários bosses Diferentes, galera Além das frutas Temos aqui, ó A fruta do gelo A fruta, não primeiro A fruta do raio A fruta do gelo A fruta da lava A fruta das chamas A fruta da fumaça A fruta da luz Tem a fruta da areia A fruta da escuridão A fruta da bomba A fruta da explosão A fruta do veneno Aí tem a fruta do Luffy Aqui, ó Tem aqui as formas Do Gear do Luffy, né Aqui, ó O Gear dele Aqui, ó Aí tem as formas aqui O Gear Force Na verdade, ó Quinta Marche Tem quatro versões Da Kitamasha E tal Tem aqui o Gear Force Se eu utilizar também, ó Bonitão Boladão Nossa, esse Gear Force Eu acho mais bonito De todas as as Minha opinião Tem também o Gear A quarta Marche Aqui, que é essa Forma mais básica Aqui do Luffy Mas tem todas as formas Do Luffy Isso é bem legal Também Tem aqui, ó Também as do Barba Branca Que é aquele Distorce Que é o Cura E tal Tem aqui Tem as da linha Do Inel Tem do Diamante Tem também A da Massa Que é do Katakuri Temos também A do Escudo Eu falo do Escudo Mas da Barreira Temos aqui A do Fantasma A do Spector Temos a da Gravidade Pra você utilizar Tem essa daqui Que fala do Inu 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 Eu acho que é Inu Que é tipo um Lobo Algo desse tipo Aqui, ó Galera Você consegue virar Meio que esse Lobo Aqui, ó Você vai ganhar As habilidades Desse Lobo Aqui Que chama Inu Basicamente Mas bem interessante Também Deixa eu ver aqui O Inu Ó Tem a fruta também Do Dragão Essa outra Do Dragão Aqui, né Que é o Dragão Outro Dragão Esse Dragão Que tá A forma Híbrida E tal Tem a da Fênix Pra você usar Tem também A do Kaidoka Do Dragão Também Aí vocês vão ter O Haki do Rei Haki do Armamento Desbloquear Haki, ó Desbloquear Haki, ó Tem aqui As evoluções Do Haki Tem um sistema De level Claramente Deixa eu Ó Eu vou gastar Aqui, ó Pra mim Evoluir Pra você Level ao máximo Pra você ver, ó Tem um sisteminha Básico de level Que você pode Estar upando Aí até level Bolinhas E bolinhas E bolinhas Mentira Eu acho que até o level 200 Dá pra upar, galera Eu acho que até o level 200 Dá pra upar Basicamente Tem também O Remover Fruta Você pode estar optando Por comprar Tranquilamente E galera Quanto mais alto Você o level Mais energia Você vai ter Então Adam funciona Através de energia É energia Você vai utilizar Pra lutar Essas coisas E tal Basicamente Desbloquear Haki Vamos aqui Desbloquear Haki Ó Que bonitinho Desbloqueio Tá Aí tem aqui Aí aparecem as opções Ali em cima No braço Na perna Vamos ver aqui No braço Ó galera E o meu Haki Ele é branco Ele é branco Ó O Haki roxo Vai ter essa partícula Em volta dele Roxo O azul Vai ter azul E assim por diante Ele não vai mudar A cor do Haki inteiro Vai mudar essa parte Aqui Sabe essa parte Branca Vai mudar pra Branco Azul Preto Roxo Sei lá A cor que você achar melhor Basicamente Mas você vai ter que conseguir Através de Você vai conseguir Através de um NPC Galera Que ele faz essa troca Deixa eu pegar aqui Utilizar Deixa eu ver aqui Aqui ó Olha a animação Galera E Adam Tá incrível Tem uma animação linda Olha isso Eu usando o Haki do armamento Completo Eita meu Deus Eu acho que eu tô No sobrevivência Sei lá Acho que é Eu fui pro sobrevivência Que maravilha Olha isso Haki do armamento Completo Ah nossa Eu consegui usar o Gear Force Mesmo com o Haki do armamento Completo Nossa Eu tô a cabecinha aqui Mas tudo bem Ó Bem legal galera Sai de perto Vamos dar pro criativo Antes que der Mas galera Vocês viram que Isso daqui é o Basco Além disso Temos aqui Várias e várias espadas Diferentes Deixa eu pular aqui Deixa eu tirar essa aqui Pegar as espadas Se tiver com esse modo Pegar as espadas Ó Tem roupas Vai ter roupa do Zoro Tem aqui as roupinhas Do Zoro Roupas diferentes Aqui do Zoro E tal Vai ter roupa do Roger Também precisa utilizar Roupa do Lau Tem aqui o chapéuzinho Do Ace Esse chapéuzinho do Roger Sapéuzinho do Luffy Cadê a roupa do Luffy Cadê a roupinha do Luffy Tem a roupa do Barba Branca Tem a capa Tem várias capas aqui Ó Capas do Barba Negra Don Flamingo Aí temos aqui uns Os olhos né Que tem aqui o olho do Shanks Aí tem o olho do Co Ah sei lá Tem esse olho aqui também Tem o olho do Milhawk Tem o olho aqui do Lendário Barba Branca Tem o olho do Drago O pai do Luffy Tá Além disso daqui Aqui também tem o olho Mas o hack do armamento Do Rei dos Piratas Aqui ó Lindão Boladão Fio Acho muito lindo esse moto Mas tá galera Além de tudo Isso daí Tem muita coisa Tem aqui as raças Você vai ter Que nem a raça do Skypia Tem a raça de Ciborgue Pra você utilizar também Aqui ó Raça de Ciborgue Ah acho que Raça de Três Olhos Acho que eu não consigo utilizar Eu tenho que remover a raça Galera Tenho que remover a raça Porque eu não consigo utilizar Mais de uma raça É basicamente assim Tem os minérios Esses dois minérios Aqui que são Os dois minérios Que vem na addon Junto É Pra você craftar alguns itens As espadas Principalmente Que você utiliza esses minérios Pra craftar as espadas Aqui ó Tem aqui ó Várias espadas E tal pra você utilizar E tal pra você utilizar Deixa eu ver Elas não Acho que ativei o haki delas Deixa eu ver aqui Ó galera E você agacha Você ativa o haki Olha que lindo O haki do armamento delas Aí você pode ativar Só agachando Você já ativa O haki do armamento Muito top galera Muito top Galera A addon Tá incrível Completa Completa Além de várias espadas Que eu não mostrei Nem todas As espadas Que eu vou deixar Pra vocês verem Temos também Os estilos de luta Aqui ó Estilo de raio Estilo do tigre Estilo de força Que é o humano O do dragão Tem aqui o do dragão O elétrico E o do tridão Então tem várias opções Galera Tem várias raças Diferentes A addon Está completa Tá muito linda Minha opinião É melhor a addon João Pisto Claro Eu gosto das outras As addon João Pisto Mas esse daqui Tem um lugarzinho Especial no meu coração Ache ela muito linda Realmente galera E basicamente Essa é a nova atualização Eu mostrei o que Que vem de novo E tal Mostrei um pouco Sobre a addon Em si Claro A addon Eu resumi o que tem Tem muito Mas muito Mas muito Mais coisa Se vocês quiserem Eu deixo na descrição Para vocês O vídeo ensinando Como jogar com ela Que não é uma Doutor simples Mas como você aprende Uma vez Você deslancha E joga à vontade Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like Para ajudar o canal Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Com todo mundo Para dar aquela força Para o canal galera E falou galera E até o próximo vídeo